Na, 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 na... No Chara Una feidura A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Não sei 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 Quando há um outro Que posso fazer Eu tenho esperado Porque eu quero te Diga Porque eu quero te Porque eu quero te Que ti voglio mai Que ti voglio mai Stando a te, pareço, sei E te volo morir Lá o teu braccio é forte Domani, porra, dimenticare, domani Madreco, para a sua vida Sonho, sonho, sonho Eu sou um inspirador, eu sou um inspirador Eu sou um inspirador, eu sou um inspirador Eu sou um inspirador, eu sou um inspirador Eu sou um inspirador Vem que tivaiu 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 Vem... 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 Vem que tivaiu Vem... 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 Vem...